O galão é campeão, o galão é campeão, olha lá, eu e o jogador do galo comemorando, é bicampeão, que ano amigos da Rede Globo, que eu chamo só vocês quem é a nossa torcida organizada aqui, torcida organizada do galão, ae galão, o Jesus pega, olha lá, o Jesus tava com toda a história do galo ali nas mãos, olha lá, toda a história nas mãos, tá com toda a história nas mãos, gente olha só onde tudo começou, o nosso galo quando caiu pra série B em 2006, nós não queremos nem lembrar disso mais, porque agora o galão tá ganhando tudo, meu Deus do céu, aguenta coração, olha lá, antes e depois, que antes e depois, hein, é o time mais forte da América Latina, e aguenta quando que vem, vamos ganhar Libertadores e vamos pro Mundial, hein, Cristiano Ronaldo já mandou um ok, já tá conversando com o menino pra vir jogar aqui em 2023 na inauguração da Arena do Galão, oh meu Deus do céu, aguenta coração, uuuuuhu!